Abertura Aleluia Tende compaixão de nosso Senhor Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Agora que o clarão da luz se apaga A vós nós imploramos, Criador Com vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do vosso amor Os nossos corações sonhem convosco No sono possam eles vos sentir Cantemos novamente a vossa glória Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde concedem-nos nesta vida As nossas energias renovar Na noite a pavorosa escuridão Com vossa claridade iluminar Ó Pai, presta e ouvindo as nossas preces Ouve-nos por Jesus nosso Senhor Que reina para sempre em vossa glória Convosco e o Espírito de amor Meu corpo no repouso está tranquilo Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de vós Deus me inspirou Um admirável afeição Pelos santos que habitam sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Foi demarcada para minha melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está infesta Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecerá corrupção Vós me ensinais o caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Meu corpo no repouso está tranquilo Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Guardai-nos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Deus E para a glória de Israel Vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Agora e sempre amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo Salvai-nos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, quando velamos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que, por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu, ó porta, ao povo que caiu, socorre e exorta. Amém. Pois busca levantar-se, Virgem Pura. Tem piedade de nós e ouve suave. O anjo te saudando com seu ave.